olá meus amigos aqui estou eu de novo no rio vou entrar nesse manguezal entrar nesse manguezal pessoal e procurar seri azul o verdadeiro seri do mangue pessoal são os gigantes do mangue então eu vou atrás dos gigantes hoje sozinho e deus e meu anzol está com um bocado de dia pessoal que eu não entro no mangue para pegar a seriça porque como tinha chovido muito ele sai ele sai para a beirada quando chove muito ele sai para a beirada então a gente pegava na beirada né mas como agora parou de chover mas não sai mais não tem que ir atrás dele lá dentro do mangue e eu vou entrar por aqui por aqui e acompanha o vídeo pessoal bora ver se vai dar certo hoje e aí Vamos lá. 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 agora e agora é só tentar pegar aqui depois mostra e ainda muito trabalho meus amigos consegui arrancar o goiamun a canal tirar ele dali do irmão e olha o tamanho desse vamos levar ele aqui só para mostrar pra vocês e coisa enorme rapaz eu lavar ele aqui e ele segurou no anzal afirmado deixa despegar no dedo do tamanho desse cara solta a pata salta pronto olha aí olha aí pessoal rapaz rapaz o tamanho desse bicho meu Deus do céu o tamanho que coisa enorme pessoal o tamanho da minha mãozinha a pata dele o tamanho da minha mãozinha para a pata dele e aí a minha mãozinha aí a perda do celular Ai, 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 ai Ai, 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 ai Rapaz Que coisa Ave Maria Menino, tu é grande demais mesmo que eu quisesse levar ele pessoal que nem como levar porque como é que eu vou estar ele dentro do xiri, ele mata o xiri tudo hein, olha aí, meus amigos olha o tamanho desse, esse igual é a mão do pessoal pessoal, o tamanho desse bicho pessoal eu vou saltar ele aqui para ele subir olha aí, essa cor é linda pessoal, eu não gosto não pessoal, de levar agora a mão, está em risco de extinção olha o tamanho desse, olha o tamanho da minha mãozinha pessoal, o tamanho da minha mãozinha para ele, olha aqui, olha o tamanho da minha mão olha aí, olha aí, olha aí, olha o tamanho da minha mão aqui, a mão dele ai, e é valente viu, é valente olha aí a parte é maior do que ele muito animal mesmo olha aí olha aí desceu ligeiro demais opa tobe ele tobe ele tobe ele aqui tobe ele aqui já tá com as três vezes que eu venho aqui esse filho desce de uma vez aqui está ele valente não todo solta esse gonzão solta o quebrou as duas patas vai se embora o quebrou as patas vai o 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